A biblioteconomia nada mais é do que um campo que estuda a informação registrada. Então ela tem esse papel de organizar, disseminar e recuperar toda a informação registrada em qualquer suporte. Aqui na Universidade Federal de São Carlos o curso é ofertado há 20 anos. O departamento de ciência da informação é um curso majoritário, mas também conta com disciplinas na área de letras e ciência da computação. Então ele acaba assumindo um caráter de fato muito mais abrangente do que meramente as técnicas específicas da nossa área. Então a gente tem bastante coisa sobre linguagem, bastante coisa sobre a linguística em si, muita coisa sobre cultura de leitura. Um diferencial desse aluno, dos demais outros 40 cursos de biblioteconomia que existem no país, é que aqui na UFSCar ele tem a possibilidade de articular e de flexibilizar a sua formação. Então ao final do curso o nosso aluno pode optar por quatro ênfases. Ele pode optar por desenvolver uma ênfase no eixo da cultura e da memória, no eixo da sociedade e da ciência, no eixo empresarial e no eixo de inovação tecnológica. O curso da UFSCar ele tem se destacado no mercado de trabalho por conta da alta taxa de empregabilidade, os nossos alunos têm tido um ótimo desempenho, sem contar que a própria área conta com uma reserva de mercado, que os bibliotecários são obrigados a serem contratados por algumas instituições, então isso garante com certeza emprego no final do curso. Como informação tem em todo lugar, também tem trabalho em todo lugar. Agora a gente está começando a conseguir entrar nas empresas porque habilidade e competência a gente tem. Eu mesma trabalho agora em uma empresa com consultoria, Scrum Master, auxiliar de processo, e tem esse mercado de trabalho, mas o mais tradicional é as bibliotecas, trabalhar em bibliotecas universitárias, bibliotecas públicas, em escolas. Os estágios são desenvolvidos tanto em bibliotecas, que elas ainda acabam absorvendo melhor o nosso quadro de alunos, mas também em empresas, tanto empresas de gerenciamento de projetos de engenharia, editoras, em próprias empresas de rádio e televisão. Além do desenvolvimento de estágio, o aluno de biblioteconomia, ele é muito bem quisto na universidade, talvez pelas suas habilidades em tratar a informação, nesse universo caótico de produção de saberes atualmente, o nosso aluno é demandado para as mais diferentes áreas. Então nós temos alunos hoje que atuam não só na perspectiva do estágio, mas na perspectiva de projetos de extensão, de atividades complementares, desenvolvendo projetos culturais de contação de história, ou projetos arquivísticos e de memória, ou simplesmente projetos de organização e gestão de acervos para diferentes espaços, para acervos pessoais, inclusive. Então existe um hall de atividades que podem ser desenvolvidas e que são desenvolvidas pelos alunos de biblioteconomia, que são muito interdisciplinares. O DCI oferece algumas atividades extracurriculares, como a Empresa Júnior, que é a InfoJúnior, e o PET BCI, que é sobre pesquisa. Também tem o CACIB, que é o centro acadêmico. Vários alunos se organizam assim e também fazem parte do CACIB. Outra oportunidade que os nossos alunos têm são inerentes ao processo de desenvolvimento de pesquisas. Os professores têm seus grupos de pesquisa que coordenam atividades e isso acaba favorecendo a interlocução da graduação com o programa de pós-graduação. Aqui, vinculado também a esse Departamento de Ciência da Informação, nós temos o curso de pós-graduação em Ciência da Informação. Ele é um curso novo, mas já tem um respeito no Brasil por conta do vínculo dos seus professores com outros grupos de pesquisa de outras instituições. O ponto mais positivo de se fazer biblioteconomia aqui na UFSCar é de que ele é diferente pela maneira de como a comunidade de bibliotecários e professores se portam dentro da UFSCar. Aqui as pessoas não têm essa necessidade de competitividade acadêmica, então todo mundo se ajuda, todo mundo está ali um pelo outro e sem contar que a área em São Carlos é muito grande, então tem muita aplicabilidade. em que você não se sente sozinho fazendo o curso, não só os seus colegas de classe, mas como todos os professores e profissionais não fiscais são bem presentes na graduação e na pós-graduação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho